A coisa linda, né gente? Estamos indo no estádio, mas aqui tá agitado. A escolha, antes, quando se acreditam com nós dando a mail, este é o... E para quem ama a cidade de Roma... Olha o mascote! Olimpíc... No, que poi manca la força allo stadio, na verdade. É isso aí, cara. As meninas fazem todas três gols. Tres! Aspetta, tem. E aí, estamos... Veio essa panela com pomodoro rosto. Não me piace só, não me piace, não me piace. Que é feito com os pomodoro rosto! Rosto! Pronto, galera. Vamos ao Stadio Olímpico, ali tem um bar. E é aqui o nosso Stadio. N A gente tá... O Minho... O que? A gente tá... A gente tá... O que? E a gente acabou a partida Uma ficou no zero a zero Mas foi legal, né? Não perdeu Olha aí quanta gente Pra casa, gente Chegar em casa minha mãe Olha, a gente tem os ônibus também, né? E os irmãos E os irmãos E os irmãos E os irmãos